Fogões Maringá, assistência técnica de fogões e desta vez mais um Fischer, quatro bocas, todo aberto, vocês estão vendo ele todo aberto. Qual era o problema desse fogão? A cliente estava reclamando que quando ela colocava lá na tomada, acionava aqui, acionava a parte elétrica. Qual era o problema dele? Água. Abri ele, como a água secou já, eu abri ele e fui verificar qual era o problema, se tinha algum problema nessas peças aqui da parte elétrica, não tinha nenhum problema. O fogão está funcionando normalmente. Então acontece muito isso, vocês que tem cooktop, que cai água, às vezes a água cai aqui, nessas peças aqui e ocasiona o que? A parte elétrica está funcionando direto, aí você tem que tirar a tomada e esperar secar, secar com secador de cabelo, às vezes funciona, aí resolve o problema. Tá bom? Uma dica para vocês que tem cooktop, seja ele de quatro bocas, de cinco bocas ou de um cooktop de qualquer marca também, pode acontecer isso. Ok? Fica essa dica para vocês no canal. Não se esquece de comentar também no canal, compartilhar o vídeo e também deixar essas dicas para outras pessoas aí, deixar nos comentários também sobre esse fogão e sobre esse problema aí que tem. muito, acontece muito no cooktop. Além daquele último vídeo que eu coloquei sobre a questão dos registros, também tem essa questão aqui, que às vezes o problema não tem, o fogão não tem problema nenhum. O problema foi a água que caiu aqui na parte elétrica e então ele começa a acionar sozinho, tem que tirar da tomada. Depois que secar, já volta o fogão à sua atividade normal. Beleza? Agora vocês vão ver ele funcionando, né? Dei uma limpada também nas quatro bocas. Apesar que essa boca aqui eu nem limpei direito, ela já estava boa mesmo. Só as outras três que estavam mais sujas por dentro, dei uma limpada. E a parte elétrica, como vocês viram, está funcionando normal, não está disparando, ficando de maneira contínua. E as chamas dele ficaram ótimas. Um fogão muito bonito, muito bom. Esse Fischer é um dos melhores fogãos, na minha opinião. Está aí. Mais um serviço, mais uma manutenção da Fogões Maringá. Valeu, pessoal? Perguntas? Deixem nos comentários. Forte abraço a todos. E continue aí com a Fogões Maringá e as manutenções. Até a próxima manutenção da Fogões Maringá, assistência técnica de fogões Maringá e região. Um abraço a todos e até mais. Tchau.